Frágil Responde de hoje, câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? Na verdade, câmbio flutuante é aquele que é o quê? Ele flutua toda hora. Ele não é feito por bandas cambiais. Ele anda conforme a notícias de inflação, de entrada de grana e etc. Então, desde que houve o plano real, nós entramos no câmbio flutuante. Então, nós pegamos a paridade lá de fora. Então, é o real contra o dólar. Então, o que flutua o dólar? Flutua junto, arbitra-se e dá a cotação. Então, se o dólar sobe no mundo inteiro, o real automaticamente vai cair. E se o real sobe, o dólar cai. Então, ele vai flutuar no mercado. Beleza? Um abraço.